Rio Branco já conta com Probel, uma loja especializada em colchões e poltronas. Eu estou aqui com Joelma Goss, vai apresentar a equipe os produtos. A loja está recheada. Parabéns, Joelma. Obrigada, Jo. Seja bem-vinda. Então, para falar sobre esse seu novo projeto, que legal. Então, não poderia ser diferente, né? É uma cidade que me recebeu muito bem, então nós escolhemos o melhor. Então, trouxemos a Probel, que é uma marca muito parceira mesmo e de uma qualidade sem igual. A Probel já existe na sua vida há algum tempo, né, Joelma? Me explica isso aí. Já, já existe há algum tempo. Nós já atendíamos o nosso estado com essa marca. É uma empresa de 70 anos de idade e que tem um histórico muito bacana. Ela tem 70 anos, né, atende todo o Mercosul, é situada em Goiânia e também já vem trabalhando no estado de Rondônia, Acre, vem subindo. E nós, assim, temos uma grande quantidade de produtos que atende a cada biotipo do cliente. Isso é muito especial, porque o sono representa muito na vida do ser humano, né? A gente está falando, antes de mais nada, de saúde, hein? Saúde, conforto, qualidade, né? Você dormir bem, você produz bem no outro dia. Então, nós estamos trazendo esse benefício para o cliente, para o nosso cliente. Não é apenas vender um colchão no dia a dia, é vender a saúde, a qualidade, a grande diversificação de produtos, de molejo, espumas. É uma grande quantidade. Pois é, a Probel, ela oferece uma tecnologia diferenciada, né? Tem, ela tem tratamento Evocare, né, que é o tratamento aloe vera, o tratamento com a fibra de bambu, né? Todos os produtos têm a tecnologia de antiácaro, antifungo, antimofo, antibactéria, todo esse cuidado. Nós tratamos o cliente desde a sua altura, o seu peso. Se é um casal, nós devemos nos preocupar com as duas pessoas. Nós temos também a tecnologia espacial. Além do visco elástico, que é assim, o falado, espuma da NASA, ela absorve, retém o calor do corpo e não deixa esse calor voltar, proporcionando incômodo na noite, né? A Probel tem uma linha muito especial também de poltronas. Sim, as famosas poltronas do papai. Está aí chegando o dia dos pais. Nós temos uma quantidade de sistema de balanço, reclínio, né, giro e várias cores, vários tecidos, conforme a combinação da sua decoração. Esse sofá é especial também da sua coleção? Sim, esse aqui é o três lugares, mas nós temos também o individual, dois lugares, as poltronas. Sofá cama. Sofá cama, muito bacana. As camas com cama auxiliar. Olha aí, que chique. E uma coisa especial que nós temos é que o solteirão, que não é mais o 88, né, de largura. 1,8 por 1,88. Olha que legal, gente. E como é que acontecem os pedidos? São todos personalizados? Joelma, como é que funciona? Todos. Essa loja, toda a linha dela é exclusiva, porque a Probel tem dois tipos de segmento, a loja exclusiva e a loja varejo, que é para as outras lojas, magazines, vamos dizer assim. A inauguração oficial ainda não aconteceu, mas Joelma já está recebendo, né, a sua clientela. Você que quer conhecer um pouco melhor a Probel, venha para cá. Vamos deixar o endereço, Joelma? Coronel José Galdino, 626 Bosque, bem à frente ao posto aqui, né, o telefone é 322-6969. Então, venha você. Quero te desejar parabéns, né, na última sexta-feira você fez aniversário. Um abraço para toda a sua equipe, para o seu maridão, que é um companheiro, né? Ah, com certeza. Sem ele fica um pouco difícil, porque ele ajuda a me atender também o estado, né, que nós atendemos, temos essa parceria para atender também não só a minha loja exclusiva, mas outros clientes. E quero lembrar também que a Probel, ela trabalha com aquele cliente que tem seu quarto planejado, que precisa da sua cama sob medida. A gente faz o pedido, entregamos rápido, então qualquer tamanho, qualquer altura, nós temos várias alturas de colchão, então aquele que se adequar ao seu projeto, ao seu ambiente, nós vamos fazer também. Pois é, e os preços são os melhores. Os melhores, com certeza. Então, venha você para a Probel. Hum, bateu aquela fome? É hora de correr na dispensa e preparar aquele arroz soltinho e gostoso. Peraí, você ainda não tem o arroz Bené do Cavaco? Está esperando o quê, hein? O telefone já aparece aí no seu vídeo. Arroz Bené do Cavaco é de excelente qualidade, vai fazer a festa de toda a família, isso mesmo. Arroz Bené do Cavaco é saboroso, nutritivo e soltinho. Lá na minha casa não falta arroz Bené do Cavaco na dispensa. Adquira o seu neste número que aparece aí na telinha. À venda, na Casa Cearense. Um beijo para todos lá da Casa Cearense, para o meu amigo Bené do Cavaco, para toda a sua competente equipe. Volto já já, é hora do nosso intervalo, hein? Vamos sair daí.